Olá, boa noite! Eu sou a Paula Reis, do canal Mulher Trader, e esse é o Minuto B3 de hoje. Acompanhe aqui as principais notícias da Bolsa e do mercado financeiro. Entrou em operação esta semana o Tesouro Renda Mais, um complemento da aposentadoria. Dá pra começar a investir com R$ 30. A pessoa escolhe a idade que quer se aposentar e a renda desejada e calcula quanto precisa investir pra receber esse salário complementar por 20 anos. O investimento é corrigido pela inflação, mais uma taxa real. Hora das notícias do mercado financeiro, começando pelo Brasil. O Ibovespa fechou o dia com queda de 1,47%, repercutindo as falas do governo federal sobre a autonomia do Banco Central. No acumulado da semana, o resultado foi uma queda de 3,38%, a primeira semana negativa do Ibovespa este ano. Agora, o fechamento do mercado norte-americano. Os índices em Nova Iorque fecharam em forte queda depois da divulgação do relatório mensal de empregos dos Estados Unidos. O payroll superou as expectativas sobre a geração de vagas para janeiro, aumentando as perspectivas de que o Banco Central norte-americano mantém os juros altos por mais tempo. E vamos conferir os destaques da Europa? As bolsas da Europa fecharam mistas nesta sexta, influenciadas principalmente pelos dados de emprego dos Estados Unidos. Enquanto Frankfurt teve leve queda, outras bolsas como as de Londres, Paris e Madrid fecharam em alta. E agora, as notícias das bolsas asiáticas. O fechamento também não teve direção única. A bolsa de Xangai recuou 0,68% e a bolsa de Tóquio subiu 0,39%. Não esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite e bons negócios! Boa noite e bons negócios!